E olha, em uma época em que muita gente espera semanas e até meses por um atendimento médico especializado, estão sobrando vagas para pacientes com deficiência visual grave no Centro Especializado em Reabilitação do Hospital Ritinha Prates, em Aracatuba. Jéssica Tabas está por lá e ao vivo tem as informações. Explica pra gente, Tabas, por que isso acontece, né? Porque realmente é algo, digamos, inusitado, né? Se em alguns locais tem a falta de vagas e a demora absurda, por aí está sobrando. Bom dia. Oi, Casa Grande, bom dia pra você, bom dia pra todo mundo. Pois é, você viu só que contraditório essa realidade? Isso tem acontecido, Casa Grande, porque esse programa aqui do Centro, do Ritinha Prates, ele já existe há seis anos. Mas a falta de informação ainda atinge as pessoas. Essa falta de informação, de não saber a existência do serviço e como é que funciona esse serviço, é que acaba, então, deixando as pessoas sem saber pra conseguir procurar essas vagas, então. Eu tô aqui com a Celina, que é a oftalmo aqui do Centro Especializado em Reabilitação, que vai falar pra gente, né, Celina, a capacidade que o local aqui tem pra atender esses pacientes, qual que tá sendo a demanda, porque vocês não estão conseguindo atingir essa meta, né? Bom dia. Bom dia. Isso, aqui a gente tem a capacidade de atender mais de 150 pacientes, né? A gente tem uma meta de atender pelo menos 150 pacientes com baixa visão, ou seja, uma cegueira dos dois olhos, ou cegueira de um olho e visão subnormal do outro, ou mesmo só a visão subnormal dos dois olhos. E aí, o que tem acontecido é que essas pessoas não têm chegado pro atendimento aqui com vocês. Hoje, vocês estão atendendo, em média, quantas pessoas por mês? É uma média de 110 pacientes, mais ou menos, só que a gente tá atendendo, né? Então, ficam 40 vagas perdidas, né? A gente acredita que seria um pouco de falta de informação das pessoas, de como saber pra chegar aqui até o nosso serviço, né? Que a gente tenha que ter todas as terapias, que a gente ajuda na reabilitação, na melhoria das condições da vida diária de uma pessoa que tá com uma baixa divisão. Então, a gente queria mais informação mesmo, pra população poder chegar até a gente, né? Então, pra quem tá assistindo agora e até então não sabia desse serviço, repete novamente, quais são os tipos de atendimentos, então, que o centro atende? E como que as pessoas podem fazer pra vir até aqui, pra procurar o atendimento? O atendimento aqui é feito voltado pras pessoas, ou sejam cegas dos dois olhos, ou cega de um olho e visão subnormal do outro, ou visão subnormal dos dois olhos. E a pessoa que tiver qualquer desses problemas pode procurar a UBS, o posto de saúde da sua cidade, e procurar, que eles vão encaminhar pra Secretaria de Saúde de Aracatuba. Tá ótimo, então, Celina. Obrigado pelas informações. Eu que agradeço. Tá aí, então, né? Uma prestação de serviço extremamente importante, Casa Grande. Se você é da sua cidade, é importante dizer que não precisa só ser de Aracatuba, porque o centro aqui, especializado em reabilitação, ele atende 40 municípios da região. Então, você que, de repente, tá assistindo, tem algum desses problemas, precisa de um atendimento totalmente de graça, fora isso, um acompanhamento, uma rede de apoio, você consegue aqui no ser de Aracatuba. Para isso, procure, então, o SUS, a Prefeitura da sua cidade, para que haja esse encaminhamento, ou, então, você encontra mais informações no site ritinhaprates.org.br. Tá certo, Tavos. Obrigado pelas informações ao vivo aqui no nosso SBT Interior.